De volta com revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Polícia Federal quebrou o sigilo telefônico do general da reserva Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro. A operação investiga a corrupção na compra de coletes defensivos usados por militares em 2018 época em que o general era interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O militar foi nomeado pelo então presidente, à época, Michel Temer. Sobre essa questão e todo esse imbróglio que envolve o general Braga Neto, o revista Brasil TVT conversa agora com Gabriela Araújo, que é advogada, professora de Direito Constitucional na PUC São Paulo e coordenadora do grupo Prerrogativas. Professora Gabriela Araújo, tudo bem? Prazer em te receber no revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é meu de estar aqui com vocês mais uma vez e fico sempre à disposição para o debate. Pois é, professora. Essa semana aí que passou, Polícia Federal quebra o sigilo telefônico de Braga Neto. O Walter Braga Neto, que é general, foi chefe da Casa Civil de governo Jair Bolsonaro. Tudo que envolve questões de corrupção no governo Bolsonaro e sempre, a cada semana, a gente traz notícia aí de pessoas envolvidas. Nesse caso agora, a quebra de sigilo telefônico de Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil. Mas, por uma operação dele, então, interventou no Rio de Janeiro e outros assuntos que envolvem toda a família Bolsonaro. Queria te ouvir essas repercussões que vêm acontecendo, tudo trazendo à tona, quando envolve o nome do ex-presidente Bolsonaro numa teia de corrupção, professora. Pois é, eu nem sei por onde começar, né? Porque, assim, primeiro, a gente tem que deixar claro, né? Que o general Braga Neto tem direito à defesa, as investigações estão em curso. Eu, como coordenadora do grupo Prorrogativas, a gente é muito garantista, né? Então, a gente defende o direito de defesa. Vou fazer aqui comentários muito especulativos, né? A gente vê aí que o que o general Braga Neto alega, né? Há denúncias de que teriam sido comprados coletes antibala, né? Que fala, balísticos, eu acho que é o termo, com sobrepreço e com dispensa de licitação. E ele alega o seguinte, ele alega, e na época ele era interventor, então vamos fazer um recorte. Em 2018, quando as denúncias são referentes ao ano de 2018, quando ele era um interventor federal, né? Responsável pela segurança pública no Rio de Janeiro, provisoriamente, nomeado pelo então presidente Michel Temer. Então, nessa época, foram comprados coletes de empresa estrangeira, uma empresa norte-americana, com dispensa de licitação. E o que o general Braga Neto alega? Ele diz, olha, eu consultei o Tribunal de Contas antes, perguntando se era possível comprar esses coletes com dispensa de licitação. De fato, o Tribunal de Contas, anteriormente à compra dos coletes, ele disse o seguinte, olha, em caso de intervenção federal, diante da emergência, é possível que se compre itens com dispensa de licitação, desde que se passe uma tomada de preços, que eles estejam dentro do preço de mercado. Mas, posteriormente, o Tribunal de Contas avaliou que as coisas não foram, pelo que a gente tem notícias, né? De que as coisas não foram bem assim. Então, houve sobrepreço na aquisição desses coletes, o que não justificaria. E, além dessa questão dos coletes, né, que até o contrato foi suspenso, houve compra de outros itens que foram rejeitados pelo Tribunal de Contas, como, por exemplo, camarão para as Forças Armadas, vinho, né, acho que é cajuzinho, aquele doce, né, mel. Então, assim, itens de comida de luxo para as Forças Armadas, enquanto com o dinheiro que era para ser utilizado com a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Não são denúncias gravíssimas, porque, gente, vamos pensar, a intervenção federal, segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, é formada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não é, não serve para comprar comida, né, camarão e bacalhau para general de exército. E não serve também, como há denúncias também, a gente vê, eu não tive acesso ao relatório completo do Tribunal de Contas, vi trechos na mídia, mas há denúncias de que houve reforma, por exemplo, de batalhão, reforma estrutural de batalhão das Forças Armadas, enquanto as UPPs lá não tinham nem cadeira para os policiais sentarem, dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então, são denúncias gravíssimas de quando o general Abraga Neto era interventor. Gente, se eu estiver me estendendo demais, vocês me interrompam, por favor. Não, pode continuar, professora. Mas, além dessa fase, né, durante a intervenção federal, há uma denúncia quando ele já estava no governo Bolsonaro, né, então, ele saiu, 2018 acabou, né, o governo Temer acabou, começou o governo em 2019 de Jair, então, o presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, e o general Abraga Neto foi chefe da Casa Civil, foi comandante da, chefe, ministro de defesa também, né, então, ele ocupou altos postos no governo Bolsonaro, e então, há uma denúncia de que, em 2019, já suspenso o contrato com essa empresa estrangeira, um lobista, que também é vinculado ao general da reserva do exército, teria anunciado a essa empresa estrangeira que havia uma chance de retomar o contrato por ingerência do ex-interventor Braga Neto, e agora, né, é membro do governo Bolsonaro. Então, são, é uma teia de denúncias que ele vai ter que responder. É isso que está acontecendo agora. E, de fato, né, professora, assim, é uma teia de denúncias, é um emaranhado, se assim a gente pode chamar também, de confusões e de casos a serem investigados de suposta corrupção ou de má versação de dinheiro público, e tudo vai se aproximando muito do clã Bolsonaro, né, Se a gente for pensar em todo esse emaranhado, usando aí um pouco a ideia que a senhora colocou, o cerco está se fechando cada vez mais e se aproximando essas más condutas do próprio Jair Bolsonaro, a gente pode pensar assim? É, penso que cada vez está ficando mais difícil para ele se defender, né, e a parte disso é por conta da informalidade com que, me parece, ele tratava ali a gestão pública, né. Então, a gente tem agora essas denúncias envolvendo o general Braga Neto, mas a gente tem também denúncias envolvendo, por exemplo, a venda de joias, né, joias que foram recebidas como doações de um governo estrangeiro que em tese deveriam ser incorporadas ao patrimônio público da União e que foram adquiridas como se fossem presentes pessoais, depois tentar vender nos Estados Unidos, então assim, são tantas as denúncias, é muito difícil, eu penso que a defesa, espero que, olha, o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, espero que ele esteja sendo bem remunerado, porque a defesa dele vai ser muito difícil, o tanto de, né, e aí a gente aqui fica uma lição também, né, eu como professora de Direito Constitucional, de que é preciso que o poder público, qualquer agente público, que ele haja sempre muito dentro da legalidade, que ele cumpra com padrões, né, a gente fala que o Estado é muito burocrático, mas essa burocracia, infelizmente, é necessária, porque quando não há burocracia, há desvio de dinheiro, há desvio do bem público, e o bem é de todos nós, então, penso que é mais algo que está chegando cada vez mais próximo, realmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esta, mais esse caso envolvendo, o caso especificamente do general Walter Braga Neto, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, e lá, nesse caso envolvendo, quando foi interventor no Rio de Janeiro, se soma-se a tudo isso, e traz, joga-luz a outra questão, né, o quanto Jair Bolsonaro patidarizou as Forças Armadas, e trouxe para tudo isso, né, porque antes as Forças Armadas tinham um papel de destaque perante a sociedade, era bem vista, e agora essas rusgas, né, envolvendo esses militares no entorno de Bolsonaro, também vem arranhando muito a imagem das Forças Armadas. Eu queria que você avaleça também sobre essa questão, professora. Sim, com certeza. Penso que agora a gente até reaviveu o debate, existem alguns projetos de lei em discussão, antiprojetos de lei, para que se deixe as pessoas que são membros das Forças Armadas dentro das Forças Armadas, né, porque acaba sendo muito poder, né, a gente já passou por um período triste, há pouco tempo, né, passamos por 21 anos de ditadura, né, faz pouquíssimo tempo, há pouco mais de 30 anos que a ditadura acabou no Brasil, e desde então a gente conseguiu colocar as Forças Armadas dentro da sua institucionalidade, né, para fazer a defesa do país, a defesa da nossa soberania, mais subordinada ao Poder Executivo com uma certa distância. Agora, a partir do momento em que você coloca as Forças Armadas misturada com o Poder Executivo, volta aquele ranço do autoritarismo que nós vivemos no passado recente, no passado sombrio. Então, existem antiprojetos de lei, projetos de discussões já na sociedade para que militares na ativa não possam mais fazer parte de nenhum dos demais poderes. As Forças Armadas têm uma função muito importante, mas que fique ali, fazendo o seu papel. Se você quiser fazer parte, né, quer ser candidato ao Poder Executivo, quer ser vereador, quer ser deputado, quer ser ministro, então, faça como fez, por exemplo, né, vamos lembrar também do governo Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça dele, que era juiz, que era o Sérgio Moro, teve que se exonerar, né, como juiz, não podia ser juiz e ser ministro. Se exonerou como juiz e foi virar ministro da Justiça. Então, se um general quiser ser ministro da defesa, se quiser ser interventor, quiser ser o que quer que seja, vai ter que se afastar, vai ter que se aposentar, vai ter que sair das Forças Armadas para, então, assumir esse poder. Porque não dá, gente, concentração de poder, acaba acontecendo o que a gente está vendo agora. Tantos membros, né, das Forças Armadas, que fizeram parte do governo Bolsonaro, agora tendo que se explicar. E não é isso que é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é respeitado, né, é uma instituição que a gente precisa valorizar valorizar e que tem uma função muito importante para o nosso país. E são poucas as pessoas que acabam manchando a imagem da instituição. E, professora, na verdade, se a gente escarafunchar cada vez mais essas relações, todo esse embrólio que vai aparecendo, as denúncias, a gente vai achando cada vez mais coisas a serem investigadas e possibilidades de corrupção, enfim, muita coisa ainda a ser desvendada. Mas eu queria falar agora sobre um processo específico, que foi o processo dos atos golpistas, que tomou ali o final do ano de 2022 e que culminou no dia 8 de janeiro com um vandalismo ali nos três poderes. Braga Neto está sendo convocado a depor na CPI dos atos golpistas no dia, na próxima semana, na terça-feira, se eu não me engano, dia 18. Dia 19, perdão, dia 19. E aí eu pergunto para a senhora, os militares, parte deles, como a gente já colocou, não são todos, né, digamos que tem uma fração que se envolveu aí com o governo Bolsonaro e não só, né, com outros meandros, estão se mostrando cada vez mais ligados a esses atos golpistas também, porque por muito tempo, mesmo com os acampamentos em frente a quartéis, parte dessas pessoas do Exército, das Forças Armadas, diziam que não tinham relação com o que estava acontecendo ali. Pois é, agora estão começando a aparecer algumas evidências de que parte desses militares estavam cientes do que estava acontecendo e estavam, de alguma forma, colaborando ou, no mínimo, se omitindo com relação aos avanços, né, de planejamento contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições. Isso é gravíssimo, porque a função das Forças Armadas é justamente proteger as instituições, né, E aí, é uma corrupção tão grave quando um membro, né, de um poder que deveria estar protegendo as instituições, né, se alia aos golpistas, né, a pessoas que são contra a democracia, é tão grave esse tipo de corrupção que a gente está vendo aí, né, civis estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal com penas altas. Imagine só o que vai acontecer quando, caso se descubra que membros das Forças Armadas também estejam envolvidos, né, mas eu acho importante, aproveitando aqui a oportunidade da audiência desse programa, para dizer por que a gente está vivendo isso, né, por que a gente vê ainda as pessoas pedindo novamente intervenção militar, jovens que nem sabem o que foi a ditadura no Brasil, nem sabem quantas pessoas perderam a vida, nem sabem o que foi violação de liberdade de expressão, e agora ali, acampando na porta do Exército, por que isso acontece? Porque a gente nunca, o Brasil tem uma falha muito grande com relação à justiça de transição. Diferentemente do Chile e da Argentina, em que generais que participaram ativamente da ditadura militar, em que torturadores que agiram em nome do Estado, né, oprimindo civis, foram julgados e condenados, no Brasil isso nunca aconteceu. Somente o coronel Ustra, que foi reconhecido pela justiça brasileira como torturador, mas nunca foi penalizado por isso, e a gente viu no que que deu, né, a pessoa que homenageou o coronel Ustra no dia do impeachment da ex-presidente, e Dilma depois foi eleita presidente. Então a gente precisa tomar isso como lição, eu acho que agora o Supremo Tribunal Federal está agindo, a CPI dos Atos de 8 de janeiro está agindo para punir os responsáveis pelo 8 de janeiro, acho importante isso, mas acho que é importante a gente começar a olhar para frente. Quisemos pensar em justiça de transição, em memória, verdade e justiça, em recuperar os nossos jovens, o que foi a história deste país, e também pensar numa reestruturação da segurança pública. Não dá para a gente continuar com polícia militarizada, né, isso é um ranço da época da ditadura, né, a polícia não pode ver os civis como inimigos, porque essa lógica, né, o militar, as forças armadas, e corretamente, ele é treinado para combater o inimigo, porque ele vai proteger o Brasil, se houver uma invasão ele tem que, né, é essa a lógica. Agora o policial não, o policial ele tem que acolher a população, ele tem que proteger a população, ele tem que prestar um serviço à sociedade, nós não somos inimigos dos policiais, então isso vai ajudar tanto os policiais como os civis. Então a gente precisa começar, o Brasil, todos os governos direita e esquerda, não importa, nenhum deles levou a segurança pública a sério até hoje, em como reestruturar a segurança pública após o período de ditadura militar. Então temos duas frentes, uma é pensar em reestruturar a segurança pública e a outra é recuperar a memória, a verdade e a justiça. E um dos pontos, me desculpe, eu estou militando aqui, né, mas é porque eu sou uma estudiosa e defensora da memória e direitos humanos, a gente tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, o maior centro de tortura, o prédio onde foi o maior centro de tortura que mais pessoas morreram durante a ditadura militar, que é o antigo Doicode, fica na Rua Tutóia. Ele está há 10 anos tombado já como patrimônio público pelo Estado de São Paulo e até hoje não foi construído um memorial lá. Passaram três governos, a gente está agora no governo Tarcísio, e ainda não conseguimos construir lá o memorial para que os jovens e para que as futuras gerações saibam o que aconteceu, né, e como que é danoso a gente misturar forças armadas, né, com outras funções. As forças armadas têm que ficar ali no papel delas de proteger as instituições e deixa que o poder executivo, deixa que o poder legislativo e o poder judiciário cuida do resto. Mas só para a gente mencionar e dizerem que não falamos das flores, professora, vamos falar da existência do memorial da resistência ali na região da Estação da Luz, que tem este papel que a senhora colocou tão importante, de fazer memória desses 21 anos, esses 21 anos de ditadura militar, civil, militar, muitos colocam, que passamos aqui no Brasil e lá as pessoas têm acesso a toda essa história, e é como a senhora coloca, tão importante da gente nunca esquecer para não repetir. Lá era o antigo DOPS, né, mas dizem as pessoas que passaram pelo sistema, né, os que foram perseguidos e presos, que quando eles saíam do DOI-COD, que era a Operação Obam, que era a secreta, quando eles chegavam no DOPS, mesmo sabendo que eles iam sofrer, eles se sentiam aliviados, porque pelo menos lá eles eram registrados. E no DOI-COD nem isso, eles nem existiam, né. Mas é muita história e pouca gente sabe. Talvez quem esteja nos assistindo agora esteja pensando, nossa, eles estão falando grego. Mas é por isso que a gente tem que falar. Perfeito, a senhora bem colocou. Memória, verdade, justiça é algo que a gente precisa reforçar no nosso dia a dia e na nossa história, como brasileiros e brasileiras. Conversamos com Gabriela Araújo, que é advogada, professora de Direito Constitucional na PUC-SP e coordenadora do grupo Prerrogativas. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço e contem comigo sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.